E aí Godolfredo, preparado pra ir pro zoológico hoje mano? Eu tô muito ansioso, Baba Rufo! E você carioquinha, vamos meter o louco hoje lá hein? Ah, minha irmã, você tá ligado aí nos esquemas que é dos animais né? O elefante, e tem o hipopótamo, tem a girafa... Que? Como assim carioquinha? Eu tô ligado que a girafa é pescoçuda e não é tua não hein, minha irmã, é! Mas pescoço só que não está beijada! Ô Godolfredo, a gente não tem pescoço aqui no Minecraft, velho! Ah, é verdade! Então bora tomar logo o nosso café da manhã, que daqui a pouco a gente já tá indo! Bora, meu irmão! Chegamos galera! Eu acho que a entrada é por ali, deixa eu ver... É isso mesmo, bora! Opa, opa, opa! Onde é que vocês estão indo? No zoológico né moço? Onde mais seria o... Ah, disso eu sei, mas é que hoje ele está fechado! Xiii, ferrou meu irmão! Ah, seu porteiro, é que a gente tava lá em casa e daí a gente queria fazer alguma coisa muito divertida né? E aí decidimos ver aqui no zoológico, porque tem muito tempo que a gente não vê os animais. E também tem uma galera aqui do canal que tá assistindo que também não vê, não é mesmo pessoal? Hum, tá bom, ó, vou liberar pra vocês só hoje, porque eu vou ficar ainda mais umas duas horinhas por aqui e ver se não vai fazer arte. E voltem antes das duas horas, porque eu vou fechar o portão. Obrigado! Muito bom! Ó, pode deixar, fica tranquilo que a gente não vai aprontar não. A gente vai ficar preso? Eu não quero ficar preso não! Não, Godofredo, ai, deixa pra lá, vai, vamos logo, ó, valeu, viu, seu porteiro. Ih, quase eu pego minha linha aqui, tá ligado? Já lança aquela pipa no ar, hein? E tchau, vá, 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 duvido, meu irmão, dos animais não querem ficar louco com vontade também de botar uma pipa aí e tirar um relo aqui comigo, hein? E aí, tchau, 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 tchau Olha lá, é ali que estão os elefantes Ó, a gente tem que tomar cuidado Que eles são muito grandes, muito pesados, viu? Nossa, meu irmão Se liga no barro que ele fez aqui Ah, você não viu foi nada, carioquinha? Você tem que ver o que os Godofredo fazem lá em casa Entope tudo o vaso toda hora Parece até uma montanha de touronça É verdade Godofredo, cadê o carioquinha? Ele tava aqui do lado agora mesmo Ah, não sou E aí, meu irmão, olha só onde eu tô Peguei a ideia aqui, ó Deve ser maneiro a visão e que eles dão uma olhada aqui também, né, meu irmão? Soltar as pipas aqui de cima vai ser maneirão, aí E papo reto Quero ver quem me ganha aqui no X1 aqui de cima, ó Ha, 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 ha Vá, 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 vá Ô, toma cuidado, desce daí antes que o porteiro virgem vai ficar bravo com nós, viu? Ali, galera, olha a girafa ali Nossa, ela é grande mesmo, hein? Olha o tamanho das pernas dela e do pescoço Deve ser muito top a visão que ela tem Olha, consegue ver tudinho Todas atrapalhadas dos bebês no zoológico Será que ela consegue ver a cozinha? Podia perguntar pra ela onde é pra gente ir lá fazer o lanchinho Ó, Godofredo, a gente acabou de tomar café da manhã E a gente também trouxe um lanchinho Só que só vai ser só mais tarde, tá? Galera É aqui onde ficam as cobras Vocês estão vendo? Tem todo tipo de cobra Ó, tem umas pequenas Tem umas que são as maiores Ó, com cor diferente Ah, quanta brisa Godofredo, a cobra vai te pegar Corre, rapaziada Ufa Nossa, consegui me escapar Não tô nem acreditando Caraca, malandro Quase que eu não consegui fugir Eu tropecei aí umas três cobras no meio do caminho Catei cavaco e tudo Ainda bem que deu tudo certo, né, Godofredo? Godofredo? Corro! O que tá acontecendo aqui? Que gritaria é essa? É, então É que o Godofredo Ele, ele quebrou o vidro das cobras E parece que elas não gostaram muito não Que, 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 que Quebraram o vidro? É verdade Eu vou matar Galera, se o funcionário aqui do zoológico tá com medo É porque o negócio é sério mesmo A gente vai ter que dar um jeito Ô, Godofredo, as cobras estão bravas com você É você quem elas querem Então vem correndo comigo e me segue Carioquinha, fica junto também Certo Ó, carioquinha Deixa eu e o Godofredo correndo e distraindo elas E daí você constrói um aquário gigante de vidro ali, beleza? Pode deixar, cumpade Ó, carioquinha Pronto galera, terminei Ainda bem que eu sempre ando com isso aqui Tá dando salto Boa, vamos colocar elas lá no lar delas Ufa bebê Henrique Mais uma vez deu certo né É mano, essa foi por pouco viu Pois é, foi lá pessoal Tá tranquilo Godolfredo No final até que nossas trapalhadas São bem divertidas viu Sim mané Então era do lanchinho agora É óbvio Godolfredo Essa corredia toda aqui me deu uma baita fome Agora vamos convidar lá o porteiro Pra comer com a gente, pra gente poder se desculpar Dele né Então foi isso galera Hoje a gente visitou esse incrível zoológico E como sempre acabamos arrumando aquela grande confusão Ó, mas graças a Deus As cobras já estão de volta Em segurança lá no lugar delas E nós também né E ó, e ainda bem que o porteiro não desculpou Porque a gente conseguiu resolver Todos os problemas que a gente causou aqui E ele acabou ficando feliz vendo a gente resolver isso né E também pelo nosso convite pra comer né Porque todo mundo gosta de comer E ele não é diferente E ó, eu tenho que voltar lá Porque a gente tá conversando umas coisas muito doidas Ele tá contando umas histórias aqui do zoológico que ele tem São muito da hora mesmo Então ó, muito obrigado pra vocês que assistiram E fui! Nossa, que comida gostosa Hum, que delícia Nossa, mas essa maçã aqui tá muito boa mesmo hein Mwam, num, num Mwam, num Mwam 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 Obrigado.